de ressignificar, traumas, né, e tudo. Assim, eu me vi muito, porque, na verdade, assim, a gente é consequência daquilo que a gente vive. E eu vejo que tem muitas coisas que eu faço hoje que são coisas de lá de trás. Então, assim, coisas que eu gostaria de mudar. Quando eu vi, eu vi uma oportunidade de poder melhorar coisas que, talvez, sozinha eu não conseguiria. E você... E como é que isso tá sendo pra você? É muito engraçado, né? Porque, assim, realmente tudo é energia, né? E, assim, quando a gente também começa a se propor nesse movimento, outras coisas começam a conspirar, né? Que esse movimento se torne mais palpável, mais real. Desde quando a gente começou também com aquela atividade do lado A e do lado B, tinha coisas que, realmente, eu não conseguia lembrar. E mesmo me esforçando pra poder colocar no papel, eu não conseguia. Essa questão, assim, que... Dessa sinergia que tudo vai vindo. E aí, de repente, conversando com algumas pessoas, me retratou coisas que eu não lembrava da minha infância e que eu percebia ali que faziam toda a diferença no que eu sou hoje e que eu nem sabia que aquilo eu precisava trabalhar. Mas, assim, eu tô com uma grande expectativa. Eu tô adorando.